Pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri servosá, amada presença eu sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida. Eu sou a luz, o caminho, a verdade. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo conceito humano e me abre a porta à luz dentro de seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença eu sou, está o poder que efetua este trabalho de libertação transcendente. A presença eu sou que faz bater meu coração é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença eu sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino do poderoso eu sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te, impotente criação humana. Não te conheço. Meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença eu sou. Retiro de ti a aparência insensata, todo o poder lhe prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença eu sou, onde não há sombra e estou livre, para sempre livre. Chama agora pela minha poderosa presença eu sou a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença eu sou entra e vejo que ingressa em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chama a presença eu sou a ação para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença eu sou, a plenitude do poder do amor divino em ação em minha vida agora. Minha poderosa presença eu sou, é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença eu sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é minha energia sustentadora inesgotável. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência dentro do meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa. É meu eterno cinturão de proteção através do qual nenhuma criação humana pode passar. É meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença eu sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença eu sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em meu mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença eu sou, que obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença eu sou para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença eu sou flui na minha vida e me dá aquilo que estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença eu sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens. Inunda-lhe os corações e as mentes a fim de se expandirem com a tua magnificência e de tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos.